Música Bem-vindos ao Machuco do Pré-Especial, no programa de hoje eu quero falar sobre Star Wars. Eu trouxe os quatro últimos encadernados lançados pelo Panini nesse ano de 2020. E eu fui deixando a leitura acumular, né, porque, não sei, porque eu fui pegando outras coisas para ler. E no fim eu fiz uma bela de uma imersão, aqui eu tenho desde a edição Star Wars nº 50 até Star Wars nº 75, ou seja, 25 números, mais vários especiais, são 250, 300, 400, 500, 600, umas 700 páginas, ou 700, 800 páginas de quadrinhos, fazendo a finalização desse primeiro ciclo de histórias de Star Wars na Marvel. A Marvel comprou os direitos do universo, né, do George Lucas, isso foi em 2012, se não me engano. Aí de 2012 até 2014 ficou aquele rolo que tem quadrinhos que está com a Dark Horse, acho que era a Dark Horse, o cinema não sei quem, a animação não sei, é de outras pessoas, jogos, livros, e aí até juntar todos esses direitos, né, que foram sendo jogados, tinham sido vendidos antes, o direito de uso, mas não o direito da marca em si, até que tudo se reuniu lá para 2014, e a Marvel resolveu fazer o seu próprio universo expandido. Eu tenho todas as minhas críticas com esse novo universo expandido, eu gostava bastante do universo anterior, ele serve agora, é o Legends, o Legends que serve de inspiração para muita coisa que está acontecendo nos novos quadrinhos, nos novos livros, nos novos filmes, coisas boas, sendo feitas de forma melhor, sendo feitas de forma pior, mas o que importa é que em 2015 o Jason Aaron pegou Star Wars, para trazer essa nova versão dos personagens mais clássicos, da série clássica dos anos 70, de Star Wars, né, 70 e 80, o Luke, a Leia e o Han Solo, e o resto do time, que é até o Chewbacca, R2-D2, C3PO, para aventuras que se passam entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Enfim, esses primeiros 25 números, né, acho que 25 ou 30 números, alguma coisa assim, que foi do Jason Aaron, um personagem que estava fazendo sucesso nas histórias do Thor, ele trouxe histórias, qualquer coisa, sabe? Existem as histórias do Star Wars, eu gosto bastante do Universo Expandido, o anterior, esse nem tanto, como eu disse, mas existe um sério problema em trabalhar as revistas ou histórias entre os filmes. Isso aconteceu nos anos 70, que foram feitas de forma paralela com os filmes, e aí depois teve que, dentro dela, fazer retcons e fazer transformações, e a primeira série, ela foi até 86, de 76 até 86, foi bastante tempo, né, ela ultrapassou os filmes originais, contando histórias novas. O problema é que entre um filme e outro, aquele hiato de tempo que não é muito longo, não se pode fazer muita coisa, não pode mudar muito a história dos personagens, eles são muito fixos. Se a gente tinha problemas lá nos anos 70, agora, nos anos 2010, eles são ainda maiores, porque os personagens, a ideia, o arquétipo de cada um desses personagens, ele está muito mais consolidado nos fãs. Então, eu vi o Jason Aaron trazer propostas de histórias, que foram publicadas, mas elas não passam de propostas, porque elas não têm desenvolvimento, elas não têm carisma. Os personagens, eles estão lá, a gente reconhece, principalmente por causa da arte, não lembro exatamente quem que era o artista que fazia naquela época, mas tendia para um traço mais realista, ou que relembrava o traço, o rosto dos personagens, dos atores. E eram histórias complicadas, eram histórias, de certa forma, chatas, porque você sabia que não dava em nada. Do outro lado, uma outra série mensal foi a do Darth Vader, do Kiron Gillian. E o Kiron Gillian, ele tinha uma liberdade maior, porque o Vader, a gente conhece alguma coisa dele, mas se for ver, é bem pouco. O que ele fazia em todo o tempo, como vilão, que não estava mostrando na tela, quais eram suas motivações, que aventuras ele tinha passado. E essas histórias eram muito mais legais do que as histórias de Star Wars. Com o tempo, Jason Leroy saiu, Kiron Gillian foi a... Darth Vader terminou, Kiron Gillian foi para a série de Star Wars, e aqui eu estou trazendo as últimas... Nesses três encadernados, das 50 até 67, a gente tem a despedida do Kiron Gillian à frente do título de Star Wars. No primeiro, a esperança morre, a fuga e o flagelo de Xutorum. Eles, na verdade, contam, se for ver, uma história só. E foi interessante ler isso numa pegada só. Na edição número 50, a gente vai encontrar a Aliança Rebelde numa comemoração. Eles estão vendo que eles estão crescendo em número, em poder de fogo contra o Império e que vai dar tudo certo. A Aliança Rebelde vai conseguir virar o jogo. E nessa reunião de vários líderes da rebelião, eles são atacados por causa de uma traição. E aí, bem, isso quase acaba com os rebeldes de uma forma bem avassaladora. Poucas pessoas conseguem sobreviver. E esse primeiro encadernado vai focar justamente nisso. Na tentativa de sobrevivência da resistência, da Aliança Rebelde. São quantas? 50 e 55. São seis edições que vão mostrar o ataque do Império contra a Aliança Rebelde e eles tentando fugir de mil e uma maneiras nesse setor espacial. E, putz, é bizarro como o Kiran Guilherme consegue trazer. E aqui tem a arte do Salvador La Roca, as cores desse Guru e FX, que é um estúdio. Mas é incrível como eles conseguem trazer peso narrativo. E mesmo aquele problema que eu tinha no Jason Aaron, de achar que os personagens, não vai acontecer nada com eles, aqui mesmo sabendo que não vai acontecer nada com eles, porque não pode acontecer, porque tem outros filmes pra frente, eu sentia que ia dar ruim. Ia dar ruim em algum momento. E, putz, é bem legal. Essas histórias são realmente muito interessantes, muito envolventes. Os personagens são bem caracterizados e muito carismáticos. No encadernado seguinte, a gente vai acompanhar, ele chama A Fuga, não é à toa, a gente vai acompanhar o trio principal, tentando se esconder do Império. A Aliança Rebelde, ela foi completamente dispersada, cada um foi pra um canto, e o trio principal, ele fugiu numa nave, a nave que deu pra fugir. E aí eles acabam se escondendo num planeta isolacionista, que chama Rubin. Eles descobrem que o local é governado por vários guerreiros, na verdade é um clã de guerreiros que tá isolado desde muito tempo atrás. E a passagem deles por esse planeta vai ser bastante importante pra própria, pra própria rebelião. Na edição final, que chama Flagelo de Shotarum, é a Leia fazendo a sua vingança contra a pessoa que traiu a Aliança Rebelde. Bem legal o plano como foi desenvolvido, é um plano de invasão, é um plano de vingança, mas também é um plano importante pra desarticular ou pelo menos fragilizar economicamente o Império. Aqui tem alguns personagens que aparecem nas histórias que o Guilherme trouxe pro universo de Star Wars. Alguns, inclusive, morrem nessa história. E no final, ele tem até, ele deixa uma carta de despedida, falando de toda a passagem dele por Darth Vader, ele criou a Doutora Afra, uma das melhores personagens, que é uma arqueóloga, que tem dois androides lá, que é a versão C3PO e R2-D2 malvadas, que são sensacionais, e termina com o grupo indo pra Hoth, que seria o planeta de gelo, e terminaria assim a história pra continuar no filme. Mas aí a história, o Guilherme se despediu da franquia e tal, ele foi fazer outras coisas, não lembro pra que lado que ele foi, acho que na Marvel mesmo, mas o título continuou, e ele não precisava continuar. Terminou, terminou muito bem. Mas a continuação, que é do Greg Peck, aqui tem as edições 68 e 75, ou seja, foram seis, nove edições, mais um especial, mais dois especiais, Ascensão do Império e Star Wars Anual 2, que embora desnecessários, completamente desnecessários, eles trazem histórias bem interessantes. O arco do Greg Peck, aqui deixa eu só confirmar, é o Greg Peck com o fio Noto, que se chama Rebeldes e Trapaceiros, e depois tem as outras historinhas, tem outros roteiristas, tem o Charlie Soule, a Kelly Thompson, o Ethan Sachs, e outros desenhistas. Mas esse que é o arco principal, Rebeldes e Trapaceiros, ele vai mostrar o grupo de heróis, o grupo de heróis principal, se separando em três núcleos, para missões específicas, que são missões de cortina de fumaça. O Império, ele quase destruiu a resistência, os rebeldes, e aí eles estão, os rebeldes estão procurando um planeta para fazer a base deles. Vai ser o planeta rótico, aquele planeta de gelo, que a gente vê no Império Contra-Ataca. Mas para o Império não chegar direto nesse planeta, os três foram para três planetas diferentes, tentar enganar o Império, de alguma forma. Aí o Chewbacca, ele vai para um planeta de lava, onde ele, o C-3PO, tem que implantar bombas e chamar todo o Império para lá, enganar o Império e explodir o planeta para matar todo mundo. O Luke, ele vai para um planeta desértico e o Aleia e o Han Solo, eles vão para outro planeta que fica no núcleo da galáxia e é mais perigoso, mas também eles querem desarticular o Império a partir de grupos criminosos. Nesse planeta tem um grande criminoso que financiaria o Império. Então, cada um desses três grupos, o Luke, a Aleia e o Han, o Chewbacca e os droids, eles vão para planetas diferentes para tentar enganar o Império e desarticular e fazer tecer seus próprios planos. São histórias completamente avulsas, mas são três histórias que correm em paralelo, são três histórias praticamente independentes em cada uma das edições, que vão se desenvolvendo em cada uma dessas edições e que, poxa, são muito legais. Eu gostei pra caramba, eu me envolvi, eu não estava esperando nada, mas o Greg Peck entregou uma passagem à altura de Star Wars, à altura do seu próprio roteiro, o Greg Peck e o Phil Noto, são dois artistas excepcionais e aqui eles estão fazendo sua passagem para Star Wars de uma forma muito legal. As edições especiais que vêm depois, elas são ainda mais desnecessárias do que essas que eu tinha falado. Uma é específica com a Leia, ela está presa no planeta, precisa pedir ajuda de uma mulher que não quer se envolver, uma mecânica que não quer se envolver com o Império. e na outra são historinhas que vão fechar, faz parte de uma revista chamada Empire Ascenate, ou Ascensão do Império, e aí vai mostrar o casal, os pais do Paul Dameron, numa fazenda, aquela base em Rote, vai mostrar o treinamento de um grupo de troopers. A história mais interessante é o de um ciborgue, amigo do Han Solo, que teve uma série própria que não foi publicada aqui no Brasil, chamada Cadete Imperial, e depois tem Target Vader, e que eu queria muito que fosse publicada aqui. Esse cara tem uma missão, ele faz uma missão para os rebeldes, mas ele é bem interessante, é um personagem que eu gostei, eu queria ver mais desse, queria ver mais dele. Mas enfim, essas aqui foram as últimas edições de Star Wars, a revista foi cancelada, depois foi criada uma nova, com histórias entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas deve ser, talvez para o ano que vem, talvez para 2020. E essas foram as edições, essas últimas edições, as 25 edições finais de Star Wars. Ainda tem a série da Doutora Afra, que eu não comentei aqui, queria comprar, mas está muito caro, então um dia, quem sabe, quando eu baixar o preço, foram três encadernados de capa dura, grossos, eu sei, justifica, talvez não todo o preço do valor tão alto que está sendo, mas ele seria mais caro mesmo. Tem a série do Paul Dameron, que acho que são dois encadernados, e que, quando eu puder também eu compro, e falo sobre ela, vou tentar fazer, falar de todo Star Wars da Marvel, que foi publicado aqui no Brasil, em vídeos aqui, e eu sei que quase não tem visualização, esses Star Wars, mas eu mantenho a tradição, e eu mantenho esses, falar sobre essa franquia, que eu gosto bastante, principalmente, esse universo expandido. Mas eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não acham para o próximo Facebook, me sigam no Instagram, no arroba prestogaudio, compartilhe o vídeo, compartilhe para chegar a pessoas, que gostam do Star Wars, e não só quem gosta de quadrinhos, quem sabe, o vídeo faça mais sucesso entre eles, e comentem, na verdade, entre no link da Amazon, muito desse material de Star Wars, ele pode ser encontrado na Amazon, então, qualquer compra no canal, pelo link do canal, que tem aqui no descritivo, ajuda muito, o chapéu do Presto, mas, é isso, eu vou ficando por aqui, comentem, se vocês gostam do Star Wars, não gostam, da franquia, da franquia do universo expandido atual, essas edições finais, do Kiron Guilherme, gostaram, não gostaram, comentem aqui, a gente conversa em comentários, até mais, e bons quadrinhos.